Você já viu os últimos acréscimos do menu do Tortista Púrpura? Não, deixa eu ver. É tudo púrpura. Sorvete peculiar? Smofies púrpura? Bolinho de fruta púrpura? É tudo que a gente vende, só que púrpura! O que significa esse novo menu? Então é desse jeito que se trata as outras frutas? É exatamente como se trata outras frutas. Quer ser uma confeiteira mundialmente famosa? Chute suas amigas, roube suas ideias, esmague seus sonhos, destrua os negócios delas. O que sobrar é seu. Que coisa horrível! É a vida! Você pode chorar ou tirar alguma vantagem. Você decide. Ai! Como o Tortista faz tanto sucesso sendo tão horrível? Ah, podemos lidar com esse bobão depois. Dá uma olhada na invenção nova do alemão com a gente. Um dispositivo de camuflagem torna a gente invisível. E por isso preciso que me ajudem a achar. Quer saber? Vocês podem procurar. Eu preciso me acalmar. Chute suas amigas, roube as ideias delas. Esmague seus sonhos. Ai, acho que cochilei. Ah, tem algo diferente. Bom, não vou reclamar, é legal. Super combina com minhas cores. Exato. Quem disse isso? Hã? O quê? O que aconteceu com os carros do pessoal? Ué, você aconteceu, morango. Você é uma história de sucesso repentino. Cadê você? Ah, Brett! Ai, Santa Goiaba. Você tem alguma coisa? Senhorita morango, eu sinto muito de verdade. Eu vou trabalhar agora mesmo, eu prometo pra você. Tá bem. Isso foi um pouco incomum. Bem-vinda à cremaria morango doce. Como posso? Ah, é você? Tem um novo sabor. Giro de morango. Dessa vez, tá melhor e eu juro. Amor, pra que esse chapéu aí, hein? Ai, não. Eu tô usando ele errado. Laranja? Smoofs de morango do carro de Smoofs, pedaço do morango. Isso é uma piada? A gente jamais faria isso. Refri de morango? O quê? O que vocês estão fazendo? O que quiser que elas façam? Você é a chefe de todos nós, morango. Rosa faz mal pro ambiente agora? É sério isso? Foi longe demais. Quem fez isso? Ela fez. Ah, bem, você fez. Ah! Oi, garota. Então, o que você acha? O que eu acho? Acho que eu tô bem preocupada com esse bigode. Como você pode fazer isso? Mas como assim? Isso é tudo o que sempre quisemos. Mas, mas não desse jeito. Esse é o único jeito. Nós chutamos nossas amigas, roubamos as ideias delas, esmagamos seus sonhos, destruímos os negócios delas e tudo o que sobrou era seu. Bom, meu, por direito. Não está orgulhosa de nós? Não! Não é a única solução. Eu não sou desse jeito. Não! Um sonho? Um sonho! Tem que estar por aqui em algum lugar. Está tudo normal. Seus carros estão aqui, ninguém está com o meu chapéu, o sol não está falando, quando o rosa faz bem ao ambiente, eu não tenho que depilar o meu buço. E você? Você está errado. Somos melhores juntas. Então eu vou apoiar minhas amigas, acreditar nos sonhos delas, ouvir as ideias delas e apoiar os negócios delas. E sem bigode. Seja uma fruta melhor. Viva o presente! Achei! Eu não faço a mínima ideia do que está rolando agora. O baile menta. O evento fashion da temporada. O tema desse ano é confeitaria e o meu pai fez um vestido para a Banoffi. Banoffi? O pai da Lima fazer o design do vestido de gala da Banoffi é tudo. Eu estou louquinha para ver o que ele fez. Resposta correta. São como nuvens de algodão doce flutuando no céu azul. Banoffi vai arrasar na passarela. Assim que ela chegar. Eu sei que a Banoffi vai adorar, papai. É claro que vai. Fui eu que fiz. Chifão macio. Todo ano ele se recusa a me vestir e todo ano os vestidos dele dominam a passarela. Mas esse ano não. Esse ano eu vou dominar o tapete rosa. Você viu o que você está vestindo? É a autenticidade das jujubas. Não importa. Como dizia o vovô massa de torta, se você não pode vencer de forma justa, trapassei. Meu macio. Esse vestido está um arraso. Como sempre. Eu estou louco para ver a Banoffi. Meu vestido. Como a Azedinha foi desastrada por tropeçar em mim. Eu não. Que coisa horrorosa. Daria para pensar que foi de propósito se não fosse obviamente um acidente. Bem, não adianta chorar por toda essa humilhação. Banoffi não pode ser isso. É meu fim. Está tudo bem. Vamos salvar o vestido. A Lima tem razão. Sempre existe uma solução. Vamos consertar isso. Se concentra em cozinhar. Ah, está mais para festa no jardim que confeitaria. Passo. Hum, é uma opção. Mas não é boa. Isso não grita chifão macio. Grita chifra caso. Minha vovó Geleia sempre diz que o fracasso é o primeiro ingrediente da receita do sucesso. Se a vovó Geleia tiver alguma receita para um vestido que transcenda a moda, manda para mim. Diz que teve uma ideia incrível. Eu tive uma ideia incrível. Minha nossa. Você falou que eu devia cozinhar. Olá. Manovi, antes que você diga qualquer coisa, eu sei, não é o que combinamos, mas... Para de falar. Porque eu adorei. Como você fez uma coisa tão deliciosa. Oi. Tortista. Aqui, por favor. Tortista. Essa criação é de quem? Bom, nenhum designer é tão talentoso quanto eu. Então, eu... É a Banovi? Que criação é a cara? Ai, Banovi! 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 Você é a Banovi! Banovi, diga por que escolheu esse vestido delicioso. Como uma fruta trans, eu amo mostrar minha versão mais autêntica. E quero um vestido tão ousado e único quanto eu. O que, vamos admitir, é difícil. Com a ajuda do chifão macio, eu encontrei duas novas designers que me impressionaram. Este é um original chifão de morango. Moranguinho, Lima, qual foi a inspiração de vocês? Bom, é... Eu acho que dá pra dizer... Desafiando a confeitaria. Prontinho. Obrigada, Moranguinho. Hoje é aniversário do meu instrutor de salto. Oh, nossa, minha babá está doente. Como vou atingir aquele ponto de queda se ninguém ficar com a sorvete de melado? Eu sinto muito, vovó Pão de Ló. Eu sei que a senhora gosta muito de saltar. Ai, eu fico com ela! Posso fazer 50 pedidos de cupcakes por dia sem nem me esforçar? Ser babá de uma fruta fofinha como a sorvete de melado vai ser mole, mole! Tem certeza que não vai incomodar? Ah, nem um pouco. Eu vou ficar muito feliz de... Ai, tá! Agradeço muito sua ajuda. Volta em uma hora. Viva, lá vou eu! Ai, ai, ai! É... Melado? Ai! O que você quer? Ai! É... Isso não é bom. Oi, Morango! Você tem... Ah, não! O que aconteceu? A sorvete de melado aconteceu. Sou babá dela. Ahn? Eu li um milhão de livros sobre ser babá. Criando frutas, a fruta mais feliz do bairro. Essa é a oportunidade perfeita de testar métodos diferentes. Você precisa da minha ajuda. Tudo o que temos que saber sobre ser babá tá nesses livros aqui. Lima, lima, lima. Vai ficar tudo bem. Ela é só um brotinho. O que pode... Ela, senhor... Hã? 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 Isso! Indisciplina. Aqui tá dizendo fale com leveza pra acalmá-la. Oi, Melado. Que tal a gente deixar... Eu sou baterista. Sente o sol. Não tá funcionando. Aqui, barganha. Ofereça algo mais divertido pra ela fazer. Que tal a gente sentar quietinha e ler? Nada de ler. Tá nevando. Tá nevando. Melado! Não! Para com isso! Não fica brava. Crie empatia com ela. Melado. Eu também gosto de me divertir. Mas preciso dessa fruta. Ai, não! O que a senhora Pandiló dá pra essa criança? Não! O livro diz que temos que apoiar a independência dela. Se a apoiarmos demais, ela vai destruir a fábrica de frutas. Vamos! Tchau! Oh! Ah! Valeu! Legal! Os livros estão errados! Somos as piores babás do mundo! Nada pode controlar aquela fruta! Ninguém sabe onde está anelado! E é tudo com ban... Turututu! Turututu! Oh, yeah! Olha, Billy! Amora linda? Huck? Como vocês fazem isso? Ah, ser babá é bem fácil! É! Se trata apenas do fluxo! E eu tô fluindo muito com ela! Ela é de boa! Bola igual sorvete! Vafá! Obrigada, Moranguinho! Ela geralmente dá um trabalhão! Mesmo horário semana que vem? Ah! 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 Tchau! 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 Tchau!